Corrida online aqui, hein? Como é o nome dessa pista aqui? Mônaco, né? Monaco de Siri. Siri tá jogando esse jogo aqui, tá liso no Siri. Tem que fazer um vídeo de dicas de largada. Sério? Eu largo manual aqui, eu largo até bem. Ué, eu tô carregando ainda? Que isso? Bota na mistura rica aqui, bora bagaçar. Vou quebrar minha asa ali, hein? Eu escutei barulho de porrada ali, Zé. Tudo bem, estamos indo bem até agora. Essa pista aqui não dá pra olhar o chat, não. Tô com medo do meu controle desconectar aqui. Segura, segura, segura. Essa curva é muito lenta, né? Nossa. Cuidado, cuidado. Segura, segura. Tem um cara na minha cola aqui. Dani. Oi,現在? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que deu na cabeça dos caras pra escolher essa pista? Tem que concentrar demais Nossa, é muito da hora esse jogo, mano Só que eu não pago 300 reais no 2021, não Não, 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 não Eu tô no Series S aqui, sem controle de tração Câmbio manual, sem freio ABS Roda liso, liso, liso Ok, o carro de trás está 5 décimos mais perto a cada volta 5 décimos Só um minutinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou a gasolina Nossa, ainda bem que eu cheguei a tempo Gasolina tinha acabado Pira Só encostei o pneu na parede ali Mas o carro conseguiu sobreviver até o final Muito bom No Series S Esse jogo aqui roda liso demais Roda liso demais Tá sem converted Coincidem mais Coincidem mais